A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Obrigado aí A cada um de vocês aí Dá um abração aí para a galera que vem aqui por aí Pessoal do WhatsApp aí também obrigado E aí galera vem aí ó Peguei aqui umas iscas ó para botar o espiel Só que aí cheguei lá e me deparei Com umas manjubadas legal aí ó Agora estou batendo aqui galera E aí os amigos aí ó São criados com a gente aí na comunidade aí Só que eu tenho quase idade para ser Filho dele, a cabeça dele já está branca Sacanagem galera, sacanou foi eu que fiz também Na época eu fiz né, claro que não O patrão é ele né Agora o interessante é esse aqui hein Vaguinho, tá feliz? Rapaz, só de bola Só alegria Só alegria Zé Isso aqui é Show Tudo nosso isso aqui Agora galera olha aí que interessante Tudo no anzol galera ó Ó Baiacu bola ó Ó Aí que show, que espetáculo E ó galera É muito Baiacu hein Cê tá doido rapaz Tudo no anzol Tudo no anzol galera ó Ó Baiacu bolinha É o tigre, bolinha Deixa eu ver Vou ensinar a manha aí hein Pode ensinar a manha Vaguinho aí galera ó Fica à vontade ó Ó como é que é feito o sistema ó Ó Ó Cortou ali ó ó Ó Ó Tá pronta a carne ó o peitinho Só a carinha Aí que maravilha Isso aqui é descarte Descarte Oi Só o filé Só sai o filé ó Só a carne aí galera ó Ó Ó Isso aqui não tem preço não galera ó É bom demais ó Ó Olha lá Meu dedo na carne Pula pra fora Show de bola E ainda fornece ainda a comida pro siri ainda galera aí ó Não perde nada ó Alimento do peitinho ainda E aí Vaguinho dá pra tomar uma? Uma não, três Pessoal Pessoal queria lembrar também Que eles Mas não vive da pesca não tá gente Isso aqui é tudo lazer mesmo A gente vem É óbvio que a gente concilia É o lazer Com a renda claro Complementa Se ele chegar aqui todo dia Toda a folga dele topar aí seus dez quilos de peixe aí Vai levar e vai ganhar um trocadinho pra complementar Mas é mais por terapia né Lazer Vem mais um amigão aí Pega uns robalhinhos também quando tem Hoje como ele topou o Baiacu Quebrou É isso? É bom demais Aí ó É isso aí O útil é o agradável Valeu? Estamos lá junto aí Mete o dedo aí Dá um like aí Deixa seu comentário aí galera Paramos na prainha aqui ó As canoas estão aí ó Eu tô com o espiel armado lá galera Pra botar Pra raia né Já tá armado lá Tá aguardando dar um tempo Enquanto não bate nada Vim aí trocar uma ideia com eles Uma resenhazinha aí E Limpar as manjubas Valeu? Tamo junto Depois eu volto e mostrar o resultado da pescaria Aqui hein Ó lá galera Vamos dar uma mirada lá galera Se você acha alguma coisa Lá vai o pescador de Baiacu lá galera ó E aí E aí Se você foraká Tchau Se você foraká Tchau 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 Tchau, tchau. Aqui tem isco. Aqui tem isco. Aqui tem isco. Aqui galera, eu boto assim ó. Aqui tem isco. 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 Ok. A água está gelada, galera. Está limpa, 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 limpa e gelada. Vamos lá. 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 Eu ainda vou acertar um peixe bom aqui ainda, galera, para mostrar para vocês. Em nome de Jesus. O que não for hoje não tem problema. Qualquer hora dessa aí, a gente acerta. Vamos lá. 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 Vamos lá.